Hoje é dia de se divertir com a veracidade alheia, porque vamos conhecer as pessoas que exageraram e foram sinceras até demais na TV. Fala, Dometistas! Aqui é o Noj. Se você é aquele Dometista que curte o canal 90, já deixa o seu gostei aqui embaixo. Mas se você tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, fica à vontade. Se curtir o conteúdo desse vídeo, eu peço que você inscreva-se no canal, é na faixola, e você não perde as novidades que falam sempre todos os dias, às 8h30 da noite. Combinado? Então, para pro vídeo! A reportagem falava sobre a falta de água em Cassanje. Clima mais que propício para a sinceridade ser para mais de 8 mil, não é não, dona Antônia? Vamos mostrar aqui, ó. E a conta de água chega? Não, chegava. Chegava, mas só que eu não ia pagar. E eu disse a eles que eu não andava no brega, dando o rabo no brega. Ó, peraí. Me fala uma coisa aqui, dona Antônia. Mostra aqui o IPTU, olha só. Dando o rabo no brega. Não é possível, eu vou dar o brega ou o rabo, não sei. Não, o que é que é? Quando o entrevistado respira a sinceridade e é direto, a resposta em forma de patada vem a galope. Para o senhor o assalto já é normal? É, em todo lugar tem, você tem que ficar conformado. O que é que o senhor faz para sair de casa? Abro a porta e saio. Mas qual os materiais? Sai com o celular na mão, deixa em casa? Eu não tenho nada, essa chave. Para! Volta aí um pouquinho. O assalto já é normal? É, em todo lugar tem? Olha aí. Abro a porta e saio. Mas qual os materiais? Sai com o celular? Ô, Brutinho! Mais nada. Aliás, tem gente que é tão sincera, mas tão sincera que nem sente. Quem nunca desejou sossegar na vida, né? Passar o resto dos dias com dinheiro sobrando na conta e é isso mesmo que a Mega Sena vai fazer por você. Neste sábado acumulou novamente e vai pagar cerca de 300 milhões de reais. Mas por falar em desejo, uma coisa mais inusitada, uma coisa mais diferente que você faria com esse dinheiro. Nossa, é muito dinheiro, eu não tenho ideia, mas eu não vestiria uma roupa assim. Mas você gostaria de ganhar os 300 milhões? Com certeza, quem não gostaria? Então vou te pedir um favor, esfrega essa lâmpada aí. Faça três desejos que eu não vou realizar. Ah, velho, Mari! Mas eu não vestiria uma roupa assim. Já o Miguel é aquele tipo de pessoa que ele é tão transparente, tá igualzinho o fantasminha camarada. Miguel, você vai fazer a vestibular pra quê? Química. Química? Então você é fera aí, química e biologia, só que agora você vai ter que ser fera em tudo. Com certeza. O que você tá achando disso? Ah, peraí, é melhor que eu não vou ter mais que fazer discursivo de matemática. Muito melhor. Mas é aquele ditado, né? Vai aumentar a confiança pessoal de medicina. Fazer o quê? Mas você tá ralando aí pra chegar no seu objetivo lá em novembro e arrasar? Nem tô. Não tá? E aí, professor? Quem aí já tá fazendo redação, gente? É, Miguel. Galera aqui já tá correndo atrás, hein? Tá na hora de você correr atrás também. Desculpe falar, mas é aquele ditado, vamos fazer o quê, né? Não vale não, ó. Química é muito difícil. Desculpe falar, mas é aquele ditado, vamos fazer o quê, né? Eu ia fazer o quê? E a Ana Bia, essa aí além de espontaneidade pra mãe de metro, não tem medo de falar do que gosta. Por mais estranho que isso possa parecer. Só pra gente encerrar, o que mais que você é? Conta pra gente alguma curiosidade aí do seu dia a dia. O que a Ana Bia faz nas horas de folga? O que a Ana Bia gosta tirando futebol? Eu, eu sou assim, eu queria muito ter estudado coisas de crime, ser policial, entendeu? Então eu gosto muito de ver, ah, coisa de morte, de ver, é, então... Sériis também. Sériis, crimes, entendeu? E de coisa de ver morto, entendeu? Eu gosto dessas coisas. Não sou louca, mas gosto de ver. Deus me defederar aí. E tem gente que não se importa em dar reportagem pra uma emissora, mas encher a bola da outra. Hoje foi um dia perdido. Se não fosse por hoje, amanhã seria outro dia perdido, porque a gente não sabe quando é que vai voltar. Você precisa do carro pra trabalhar? Precisamos. E você mora aqui na Barra mesmo ou não? Você soube do posto que tava aberto? Como é que foi? Como é que circulou essa informação? Na verdade foi pela Band News que passou, passou o anúncio e a gente veio correndo pra cá. Na verdade todo mundo ficou sabendo por isso. Tá certo. Obrigada aí pela informação. E olha, mais cedo a gente acompanhou até o início de tumulto aqui. Vários mototaxistas chegaram, muita gente a pé com galão. Na verdade foi pela Band News que passou. Foi aí que o problema começou. Aquele sorriso. Aquela droga de sorriso. Vem cá, você conhece o seu Lunga? Ignorante. Com o seu Lunga é assim. Não importa o tema da pergunta, ele sempre vai dar um jeitinho de esculhambar com tudo. Como é que o senhor anda? Com os pés. Tá acompanhando essa Copa do Mundo? O que o senhor ganhou com o futebol? O senhor ganhou alguma coisa? Não. O senhor ganhou? Tutu Biodasu. E quando o assunto é sinceridade em excesso, é claro que tinha que ter a ala infantil. Ganharam muito bem, mas infelizmente não conseguiram sair daqui com a vitória. Mas a gente queria parabenizar vocês. Obrigado, mas os juízes são muito ladrão, só rouba. E nós perdemos por causa deles. Tudo dá falta, aqueles anos não dão. Daí a gente tem que se f***. E depois, daí os torcedores nossos aí, ó, ficam brigando. É uma sacanagem. Os juízes são muito... Ladrão! Ah, e as crianças? Que ideia era se todos tivessem a pureza de uma criança? Seu grande ídolo no basquete? Nenhum. Não? Só no futebol? Não, no futebol também não gosto não. Você tá jogando por quê? Não me pediu. Tem gente que tá simplesmente nem aí na hora de falar suas intimidades, vamos dizer assim. Inclusive, eu quero desgatar, tô doente. Sou amorróide, tô com amorróide hoje, de modos. Mas não arrado o pé, não vou sair daqui hoje. E quando o descaso é evidente, é claro que o povo perde as estribilhas e fala o que dá na telha. Pela quantidade de gente que tinha na fila, falou que eu viesse hoje que fazia agendamento. Que já tinha turma agendada e viesse hoje. Eu estou quase um mês tentando tomar essa vacina e ninguém tá conseguindo. Já não chegam os buracos que nós temos na rua que eles abrem, ainda fica essa put*** de vacina. Porque esse prefeito nosso tá uma vergonha. Tá certo, obrigada, viu? Bom, Rodrigo, então é isso. A gente vai entender direitinho, buscar informações oficiais pra saber exatamente qual o problema aqui com o agendamento. E qualquer coisa eu te chamo por aí. E quando a pergunta é boba, a resposta vem que vem. Meu nome é Antônio. Pois não, Antônio. Eu falo do Abranches. Diga, pode falar. Eu quero saber do Rafael Greca se ele é homossexual, bissexual ou assexual. Que bobagem isso. É uma grosseria até com os nossos telespectadores. Eu sou casado com a Margarita, sou uma pessoa que tem a sua vida estabelecida na cidade e tenho respeito por todas as pessoas. Mas essa pergunta só teria sentido se eu governasse com a b****, mas como eu vou governar com a cabeça é uma bobagem. É, realmente. Mas e pra você, quem foi o mais sincerão do vídeo de hoje? Comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei. Compartilha com seus amigos, com a sua família. Lembrando que essa é uma série no canal que vocês curtem bastante. Então eu vou deixar aqui ao lado a primeira e a segunda parte pra você continuar maratonando aqui no Canal 90. Ah, aproveita e me segue também nas redes sociais. Facebook, Instagram, TikTok e todas as redes estão aqui embaixo pra você me seguir por lá também. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Nós já aqui e foi! Valeu!